No dia 1, entrei em uma vila pra ver Venom, não muito longe de mim. Eu me escondi e percebi que tinha alguém dentro dele. Ele parecia estar discutindo consigo mesmo. O que que tá acontecendo? Aquele é o Eddie Brock? Eu te avisei pra não fazer isso. Você não tem nenhum autocontrole? Eu estava com fome. Não posso ficar com fome tanto tempo. Pra saber, eu vou embora até você aprender a se conter. Não! Peraí! Eddie! Volta aqui! Eu assisti enquanto o Eddie saía furioso. E a forma de bolha de Venom gritava com ele. De repente, Carnificina apareceu. Ele também parecia ter observado aquela cena. Olha só, isso não é interessante. Você, o que está fazendo aqui? Eu vi sua briguinha com seu hospedeiro. Agora que você está impotente, posso facilmente destruir esse planeta. Não! Você não pode fazer isso! Você acha que eu me importo com a opinião de uma bolha insignificante? Em 100 dias, o mundo se curvará aos meus pés. Carnificina saiu sem dizer mais nada. Só então, Venom me notou e começou a gritar. Você! Vem aqui! Preciso da sua ajuda! Oh, tudo bem! Bom, vamos começar então! Ele rapidamente se fundiu comigo e eu me tornei o Venom! Agora eu tinha mais 10 corações e armadura completa. Mas o que? Ei, isso é incrível! Escuta, o Carnificina está tentando destruir a Terra e eu precisava de um hospedeiro pra detê-lo. Espero que não se importe. Poderia ter me perguntado antes, né? Mas ok, eu aceito! Ótimo! Então precisamos nos apressar e chamar o Cesteto Sinistro. Mas primeiro precisamos praticar nosso trabalho em equipe, já que você é meu novo anfitrião. Vamos nessa! Então partimos para a Cidade Grande. Começamos no dia 2, com Venom me dando instruções. Tudo bem. Precisamos de uma base de operações e pra isso vamos precisar de suprimentos. Partimos pra coletar um pouco de madeira e pedra pra fazer um set completo de ferramentas. Juntei um monte de toras pra nossa base e comecei a construir uma bela cabana de madeira. Ei, vamos fazer uma pausa rápida. Tô ficando com fome. Ok. O que você costuma comer? Cérebros humanos. O quê? Ou frango. Ufa! Vou pegar pra você. Eu concordei em pegar algumas galinhas pra alimentá-lo e rapidamente fiz um pequeno galinheiro para mantê-las. Procuramos até encontrarmos uma aldeia. Beleza! Podemos pegar umas galinhas deles. Infelizmente, não conseguimos encontrar galinhas em lugar nenhum. Preciso de comida agora! Venom saiu e matou avidamente um villager próximo pra comer. O que você tá fazendo? Eu estava saciando a minha fome. Você não pode fazer isso. Era uma pessoa inocente. Nossa, você é pior que o Eddie. Ó, se você quiser a minha ajuda, então você só pode matar pessoas más. Quando estávamos prestes a sair, ouvi um cacarejar na parte de trás da aldeia e encontrei algumas galinhas. Tem umas galinhas aqui. Você viu? Tanto faz. Juntei as galinhas e fiz com que elas nos seguissem de volta pra casa. No dia 3, trouxe as galinhas pra casa. As criei e matei algumas pra alimentar Venom. Minha fome foi saciada. Então é hora de irmos procurar o cesteto sinistro. O primeiro que devemos procurar é o abutre. E sei exatamente onde encontrá-lo. Ok, vai na frente. Enquanto estávamos viajando, nos deparamos com uma batalha entre Carnificina e o Homem-Aranha. Uou, parece que o Homem-Aranha precisa da nossa ajuda. Vamos ajudar? Não, eu odeio o Homem-Aranha. Oh, que pena. Porque nós vamos ajudar assim mesmo. Forcei Venom a sair totalmente. Então ganhei saúde e criei um martelo venoso na minha mão. Corri pra ajudar o Homem-Aranha. E ele estava confuso. Oh, ei, amigo. Toulos, mesmo vocês dois juntos não podem me parar. Carnificina se afastou, deixando o Homem-Aranha e eu sozinhos. Por isso que você está fugindo. Ei, obrigado pela ajuda, Ed. Só então, Venom foi embora e revelou meu rosto. Ah, ah, quem é você? Sou o Bronzo. Prazer em conhecê-lo, Aranha. Eu sou seu fã. Ah, tudo bem. Bom, obrigado pela ajuda, de qualquer maneira. Olha só, Aranha. Venom e eu estamos formando um time. Tipo os Vingadores? Sem chance. Esses caras são péssimos. Não, é com um cesteto sinistro. Parece uma péssima ideia. Eu vou informar o Tony Stark. Eu acho que eu não deveria ter falado nada. Eu vou falar o Tony Stark. Você acha? No dia 4, continuei procurando a base do Abutre. Nos deparamos com o armazém, mas parecia estar abandonado. Eu não vejo ninguém, mas vou dar uma olhada por segurança. Comecei a vasculhar algumas caixas e encontrei um reator Ark. Hã? Legal! De repente, o Abutre apareceu. Ei, o que você está fazendo com as minhas coisas? Desculpa, vou colocar de volta. Te enganei. O Abutre se transformou em mistério. De repente, o verdadeiro Abutre entrou na sala. O que você quer? Eu me transformei em Venom, para que eles o reconhecessem. Olá, amigos. Ei, e aí, meu amigo. Que bom te ver. Estou aqui porque preciso de ajuda. Carnificina tem um plano para destruir o mundo inteiro. O que inclui nós. Então temos que detê-lo. É, isso realmente parece um problema. Podemos ajudá-lo, mas apenas se você e o cara que está aí dentro puderem trazer o resto do cesteto sinistro de volta. Beleza, vamos nessa. Será que tem mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Sim, tem mais uma coisa. Apenas 17% da galera que assiste nossos vídeos está inscrita no canal. E precisamos aumentar esse número. Ok, vou fazer minha parte me inscrevendo no bronzo. E espero que todos que não são inscritos façam o mesmo. Enquanto viajava nos dias 5 a 6, decidi perguntar a Venom por que ele estava brigando com o Ed. É simples. Deixa eu te mostrar. É isso. Não vou matar mais ninguém. Nós só paramos quando eu disser que paramos. Por que você não se aposenta e vive uma vida tranquila? Eu quero me tornar um super-herói. Um super-um-super-herói? Você está brincando, né? Você nunca vai parar de comer pessoas. Tudo bem, se é assim que você pensa. E é assim mesmo. Agora vá procurar outra pessoa para jogar seus joguinhos. Eu posso morrer, sabia? Isso não é meu problema. Tchau. Ed! Ed! E foi assim que eu te conheci. E ainda bem que éramos compatíveis, senão você estaria morto. Ah, sim, que bom. Vamos em frente. Nos dias 7 e 8, voltamos para a base. Esse lugar está horrível. Vamos ter que fazer uma reforma. Você está certo. Primeiro, saí em busca de materiais para fazer a reforma. Encontrei um pouco de ferro e carvão nas cavernas e usei para fabricar algumas ferramentas de ferro. Comecei a fazer armaduras de ferro, mas Venom me impediu. Ei, você não vai precisar disso. Eu sou toda a proteção que você vai precisar. Quero ver. Coletei mais alguns materiais para a base. Depois viajei de volta e comecei a atualizar. Usei granito polido, diorito e andesito. O local parecia um laboratório, tornando-se uma base de operações perfeita para o cesteto sinistro. Completo com meu próprio quarto, baús, fornalhas e uma lareira gigante. Ficou muito bom, tenho que admitir. De repente, o Doutor Estranho apareceu do nada. Venom estava totalmente no controle e eu não podia fazer nada. Doutor Estranho estava voando pelo ar e atirando bolas vermelhas de energia em nós. Finalmente, consegui recuperar o controle e forçar Venom a ceder. Já chega, Venom! Obrigado por parar de me atacar, sua aberração. Eu só vim aqui para dizer que os Vingadores assumirão totalmente o problema com o Carnificina. Você está fora da missão. Antes que eu pudesse protestar, o Doutor abriu um portal e saiu. Isso é ridículo. Não nos deram nenhuma chance sequer. Você sabe que não precisa obedecê-lo, né? Hã? O que você quer dizer com isso? Não recebemos ordens de ninguém, especialmente dos Vingadores. É mesmo. Quer saber? Você está certo. A partir de amanhã, continuaremos a missão normalmente. Esse é o espírito. Com isso, descansamos durante a noite e nos preparamos para procurar o próximo membro do cesteto sinistro pela manhã. Do dia 9 ao 10, começamos a procurar o próximo membro. Parece que temos esse deserto por quilômetros. Hum, eu amo desertos. Não, mas é... Ah, deixa pra lá. Nesse momento, o chão começou a tremer e balançar incontrolavelmente. Ei, o que está acontecendo aqui? Eu não sei, mas eu não gosto disso. Acho que eu gosto. Quem está aí? E aí, monstro da areia? Eu sou o Venom. O que você quer? Tem um monstro feioso chamado Carnificina que está tentando dominar todo o planeta. O que inclui coisas como você? Não confio em você. Você está tentando me enganar. Lá vamos nós de novo. O Homem-Areia se transformou em um enorme monstro de areia. Vem aqui, seu verme nojento. Peraí, pessoal. Vamos resolver isso conversando. Por quê? Lutar é muito mais divertido. À medida que a batalha avançava, o Homem-Areia também avançava. Ele invocou rasques do chão. Você está em séria desvantagem. Você subestima a nossa força. Os números do Homem-Aranha não competiam com a nossa velocidade e força. Finalmente ele desistiu. E aí, vem com a gente ou não? Bom, se o cesteto acredita em você, estou dentro. É isso que gostamos de ouvir. Nos dias 11 a 13, Venom e eu estávamos caminhando, procurando o terceiro membro dos seis. Ah, eu estou entediado. Você anda muito devagar. Ah, então se tem uma ideia melhor, eu estou aberto a sugestões. Bom, para falar a verdade, eu tenho. Olha só. Uou, incrível. Eu me transformei em Venom completo e comecei a escalar pela cidade. O Homem-Aranha nos viu escalando e começou a escalar também, tentando nos sinalizar. Ei, estava te procurando. Precisamos conversar. Manda, Spidey. É o seguinte, os Vingadores não estão levando a sério a ameaça da carnificina. Mas meus sentidos de aranha me dizem que ele está tramando algo grande. Quero me juntar a você para derrubá-lo. Nossa, eu realmente odiei essa ideia. Não suporto esse cara. Qual é, Venom? Temos um inimigo em comum ao qual lutar. Só faz sentido se trabalharmos juntos. Não, não vai rolar. Venom assumiu o controle total do meu corpo e me forçou a escalar para longe. Uma vez que estávamos fora de vista do Homem-Aranha, Venom parou e me devolveu o controle. Isso foi muito rude, Venom. Ele só queria ajudar. Eu prefiro deixar o carnificina destruir o mundo do que trabalhar junto com o Homem-Aranha. Ok, rei dos dramáticos. Além disso, estamos perto do próximo membro do cesteto sinistro. Nos dias 14 a 17, chegamos a um pântano na periferia da cidade. Estava escuro lá, mas eu podia ver a luz verde brilhante das toxinas. Hum, devemos estar perto. Depois de procurar no pântano por um tempo, finalmente encontramos o Homem-Lagarto-Gigante. E aí, Venom? Quanto tempo? Infelizmente, não temos tempo para conversar, doutor. Estamos reunindo o cesteto sinistro para pararmos o carnificina e salvar o mundo. O que você me diz está dentro? Hum. Antes que ele tivesse a chance de responder, houve uma grande explosão bem entre nós. Olhei para cima e era o Homem de Ferro. Ah, não. Vocês de novo, não. É melhor parar de reunir o cesteto sinistro. Você só vai causar mais problemas. Deixe carnificina com a gente. O próprio Homem-Aranha nos disse que você não está levando isso a sério. Nós nunca vamos parar. Então acho que você não me deixa escolha, cara. O Homem de Ferro começou a lutar contra nós. E o Lagarto pulou para ajudar também. O Homem de Ferro usou seu propulsor para disparar explosões contra nós. E ele era poderoso demais. Mas, finalmente, Venom foi forçado a ceder e eu me transformei novamente em Bronzo. É melhor eu não ver vocês dois conversando com outros vilões novamente. Eu vou te bater quantas vezes for preciso. Tudo bem. Se é assim que tem que ser, eu prometo que vou parar. Muito bem. Te vejo por aí, Bronzo. Você não vai parar, vai! Não! Ótimo. Foi o que eu pensei. Durante os dias 18 a 21, depois que o Dr. Connors entrou para fazer parte da equipe, eu viajei de volta para a base. Esse lugar é tão pequeno quanto você. Precisamos aumentá-lo para caber todos os meus amigos. Só concordo com uma parte do que você disse. Bora construir. Começamos a limpar a área. O Venom se separou de mim e ajudou a acelerar as coisas. Sou forte o bastante para ficar do seu tamanho. Assim eu posso ajudar mais. Começamos a fazer quartos. Um para cada um dos quatro membros, com quem conversamos até agora. Homem-Areia tinha um tema de deserto. Abutre-mistério. Cada um tinha diferentes quartos com temas tecnológicos. Além de um aquário extra para mistério. E um tema de laboratório de pântano, para o lagarto e o Dr. Connors. Uma fazenda também foi incluída, então tínhamos uma quantidade infinita de comida. Acrescentei algumas galinhas. As criei e matei. Hum, delicioso. Em seguida, demos um passo para trás e analisamos todo aquele nosso trabalho. Tá maneiro demais! Os dias 22 a 25, foram gastos procurando o próximo membro do cesteto sinistro, Craven o caçador. Usei minha habilidade de escalada para acelerar nossa viagem. E por fim, chegamos a uma floresta. Ao entrarmos, senti uma flecha me atingir. Au! Quem fez isso? Olhando em volta, vi um homem vestido de roxo. Gavião arqueiro! Ouvindo isso, Venom saiu. Por que você atirou em mim? Eu atirei porque o Homem de Ferro ainda não confia totalmente em você. Eu não pretendo correr nenhum risco na minha missão. Eu estou aqui para deter Craven, o caçador. Fomos para cima dele. Ele continuou nos acertando e evitou a maioria dos nossos ataques usando o seu próprio arco. Precisamos de um ataque aéreo. É pra já. Ele fez um tridente para usarmos e o joguei com força no gavião. E o tridente acertou algumas vezes na cabeça dele. Ele se transformou em Mistério. Venom foi embora e nós dois ficamos confusos. Ahn, o que aconteceu? Mistério pareceu perceber que o pegamos. Ups! Por que você estava fingindo ser o gavião arqueiro? Eu não sei. Só achei que seria divertido. E foi? Bem, não. Por acaso, você sabe onde está Craven, o caçador? Sim, na verdade. Basta encontrar o Templo da Selva e ele deve estar lá. É melhor eu dar o fora agora. Mistério fugiu apressado. Estranho. Ainda bem que acabou. Com a nova pista, avançamos na selva para continuar nossa busca. Nos dias 26 a 29, encontramos o Templo da Selva. Entrei no prédio para encontrar Craven, o caçador e muitos tesouros. Eu andei por trás e ele já sabia que eu estava lá. Olá, Venom. Eu estive esperando por você. Como você sabia que eu viria? Mistério me disse. Você está reunindo o Sesteto novamente. É, então. Você está dentro? Estou dentro. De repente, um escudo surgiu do nada. Era o Capitão América. E Venom se lançou para a batalha. O Capitão era um oponente difícil. E por um tempo, Craven e o Capitão América trocaram golpes. Até que Venom finalmente parou a luta. Peraí, peraí. Mistério, é você? O quê? Não, eu sou o Capitão América. Fui enviado aqui pelo Tony. Hum, tá bom. Faz de conta que eu acredito. Mistério. Venom foi embora, deixando-me para lidar com a situação. Bom, não importa. Eu estou aqui para impedi-lo de recrutar Craven para o Sesteto Sinistro. Oh, o quê? Não, não é para isso que eu estou aqui. Nem pensar. Você acha que eu ia contra as ordens do Vingador? Claro que não. Eu estou aqui para prender Craven por todas as coisas que ele roubou. Ah, bem. Que bom. Deixe-me ajudá-lo com isso, então. Viramos para olhar Craven e descobrimos que ele já tinha ido embora. Nós o procuramos dentro de seu templo, mas ele não estava em lugar nenhum. Droga! Se eu não tivesse sido interrompido tão bruscamente, talvez eu tivesse pego ele. Desculpa, odeio atrapalhar um companheiro de profissão. Não vai acontecer novamente. Com isso, Venom e eu deixamos o templo e começamos a viajar de volta para a base. Dos dias 30 a 33, voltei para a base e Venom estava chateado. Tenho certeza que Craven vai voltar a qualquer hora. Bom, e os Vingadores? Ainda não confiam em nós. Quer dizer, em mim. Bem, você realmente não deu motivo para eles confiarem em você. Já tentei convencer que eu sou do bem. Até já tentei matar o Carnificina. Ah, minhas costas. Toma essa. Eu pensei que era o meu fim, mas então a namorada do Eddie começou a tocar os sinos da igreja. O Carnificina detesta isso. Então essa é a sua fraqueza. Vamos nessa, Eddie. Me transformei em minha maior forma. Então atacamos um ao outro em alta velocidade. E foi isso. E então? O que aconteceu depois? Eu venci, é claro. Like a boss. Beleza, vamos em frente. Nos dias 34 e 37, chegamos à base com um convidado surpresa. Craven, estou tão feliz que você está aqui. Colega, também estou feliz por estar aqui. Temos que trabalhar juntos para parar o Carnificina. Peraí, como você sabe onde eu moro? Não preocupe sua cabecinha com isso. Tá bom, o que você disser está falado. Trabalhamos rápido no novo quarto de Craven. E ele adorou. Eu me sinto em casa. Obrigado, pessoal. Por acaso você sabe onde está o último membro dos Seis Sinistros, Doutor Octopus. Você quer o Doutor? Não seja louco. Não podemos colocá-lo no Minecraft. Temos que usar o Electro. Por que não? O que há de errado com o Doutor? Ele custaria mais caro. Ok. Craven, você sabe onde está o Electro? Na verdade, sim. Vamos sair pela manhã. Nos dias 38 a 41, deixei a base com Craven e viajei de volta para a Cidade Grande. Você vai precisar encontrar a usina. É aí que você encontrará a Electro. E você? Aqui é onde eu deixo você. Tenho que sair daqui antes que algum herói me veja. Ok. Obrigado pela ajuda. Eu trouxe Venom e me lancei para longe. Chegamos à usina e começamos a olhar em volta. Hum, não vejo ninguém. De repente, senti uma onda de eletricidade passar por mim. Deve ser ele. Olá, Venom. Eu estive esperando por você. Sério? Como você sabia que eu estava vindo? Carnificina estava aqui antes de você. E ele perguntou se eu queria me tornar seu braço direito. O que parece um bom negócio para mim. Nesse momento, o Homem-Aranha apareceu. Estou avisando, Electro. Não se junte ao Carnificina. Homem-Aranha! Que surpresa inesperada! Electro imediatamente começou a atacar o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha reagiu. Electro usou sua espada elétrica para dar um choque no Homem-Aranha. No entanto, o Homem-Aranha parecia não ter sentido. Acho que seus sentidos de aranha estavam funcionando com força total. Finalmente tive que intervir. Ei, 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 ei! Para com isso! Você está se distraindo! Não é para isso que estamos aqui, pô! Ô, Selectro, você é um idiota. Se acha que o Carnificina vai cumprir sua palavra. É, hehehe, sim. Provavelmente ele vai me trair. Mas é melhor ficar do lado que vai sair vencedor. Tá, se você não quer ajudar, posso chamar os Vingadores com uma simples ligação. Posso chamá-los agora mesmo. Ok, desisto! Mas ajudarei Venom! Não você! Isso já é o suficiente para mim. Com isso resolvido, o Homem-Aranha seguiu seu próprio caminho. E eu mostrei a Electro o caminho de volta para a base. Nos dias 42 a 45, voltamos à base com Electro. Você vai precisar de um quarto. Só um momento. Começamos a trabalhar, fazendo um quarto temático elétrico. Essa decoração ficou chocante! Ah, volto mais tarde. Depois de ouvir a piada de mau gosto de Electro, decidi matar algumas galinhas para comer. Deve ser suficiente. Vamos voltar. Ei, Electro! Tá afim de um frango cru? É delicioso. Acho que... Não. Obrigado. Todos devem chegar aqui em breve. Eles chegarão logo! Ei, Bronzo! Talvez seja uma boa ideia conseguir uma boa arma, caso a gente se separe. Fui à procura de diamantes, para fazer um set completo de ferramentas de diamante. Ok, agora eu tenho uma espada de diamante, um machado e uma picareta. Ótimo! Agora não preciso mais tomar conta de você. Tanto faz. Quando voltamos, Electro tinha algumas novidades. Eles chegarão amanhã! Ótimo! Tô ansioso! Nos dias 46 a 49, acordei e saí para encontrar Electro. Momentos depois, o abutre e o mistério chegaram. Então, o Homem-Areia se materializou ao meu lado e o Lagarto e o Kraven entraram em cena. Finalmente, toda a turma estava junta. Estou muito feliz de ver todos juntos. Finalmente estamos prontos para começar a bolar um plano para deter o Carnificina. Na verdade, esse nunca foi o plano. O quê? Todos trabalham para mim! Não! Venom atacou Carnificina em fúria. Carnificina revidou e desviou dos punhos de Venom. Antes de atacar novamente, os outros membros entraram, mas não tiveram sucesso em seus ataques. Nós fomos dominados! Não há esperança para você, Venom! Você vai perder! Todos saíram juntos e Venom foi embora envergonhado. Nos dias 50 e 53, Venom estava um pouco chateado. Não posso acreditar! Todo o meu plano foi um fracasso! Eu acho que você deveria ter previsto isso. Afinal, eles são todos vilões, né? Mas eram meus amigos até construir quartos a mais aqui. E seria tão legal se todos nós derrotássemos o Carnificina juntos! Sim, isso não é bom. O que vamos fazer agora, Bronzo? Eu acho que talvez pudéssemos aceitar o Homem-Aranha agora, né? É, pode ser que você esteja certo. Com isso, não perdemos tempo e partimos para procurar o Homem-Aranha. Chegamos à cidade e começamos a nos lançar. Finalmente encontramos o Aranha saindo com o Homem de Ferro. Eu tive que contar a ele sobre o que aconteceu, mesmo que fosse embaraçoso. Mas que grande ironia! Isso mostra que você deveria ter me ouvido em primeiro lugar, não é? Sim! Bem, agora é tarde demais pra isso. Muito bem, garoto. Você vai ter que ajudar com toda essa situação. Mas tem que atualizar seu traje primeiro. Aqui! Pode deixar que eu cuido disso. Venon deu ao Homem-Aranha um pedaço do simbionte e ele se fundiu com seu traje. Oh, legal! Então, aqui está o que estou pensando. Temos que eliminar cada um dos restritos sinistros um por um. Porque enfrentá-los todos de uma vez seria um pesadelo. Sim, faz sentido pra mim. Enviarei os Vingadores pra ajudar quando puder. Ótimo! Obrigado, Tony. Com isso, Aranha e eu nos afastamos para enfrentar o primeiro membro do Sexteto Sinistro. Nos dias 54 a 57, Spide estava me contando seu plano. Sugiro começar devagar e atacar Kraven primeiro. Alguma ideia de onde encontrá-lo? Wolverine apareceu bem a tempo de ouvir a pergunta de Venom. Sim, eu sei exatamente onde o Kraven pode estar. Maravilha! Parece que temos ainda mais reforços. É claro que sim. Siga-me. Seguimos Wolverine pelas montanhas nevadas e encontramos uma cabana de toras. Deve ser aqui. Entramos com cautela. O lugar havia sido completamente decorado com tecnologia. Por que o Kraven estaria em um lugar como esse? Ele nem gosta de frio. É por isso que ele deixou a Rússia. É, deve ser por isso que ele não está aqui agora. Não estávamos com o Wolverine. Na verdade, era o Mistério de novo. Sério, cara? Spide e eu entramos em ação e começamos a lutar contra Mistério. Ele lutou usando alguns poderes legais de ilusão. Mantivemos nossa posição. Mas então o Mistério se multiplicou. Ah não, meus sentidos de aranha não estão funcionando com ele. Ainda bem que os meus sentidos ainda funcionam. O verdadeiro Wolverine de repente se juntou a nós. Ele cortou um dos Mistérios e ele caiu no chão. Ao fazer isso, todos os outros desapareceram. Obrigado pela ajuda, Wolverine. Tá, tá bom. Só saia da minha propriedade, perralho. Oh, ok. Desculpe. Vamos embora então. Vou ver se o Mistério chega à balsa, bronzo. Tá bem. Venom e eu saímos pra continuar a busca. Continuamos procurando nos dias 58 a 61. Decidimos que ele provavelmente estaria na selva. Então começamos a ir pra lá. Mas então Venom ficou triste novamente. Ah, talvez devêssemos ir pra casa. Deixar os Vingadores cuidarem disso. Ele então saiu do meu corpo. Vamos, amigo. Isso não é sua culpa. Juntos nós podemos consertar isso. É, você tem razão. A culpa é do Ed. Foi ele que criou o Carnificina. Eu vi outro flashback de Ed conversando com Kletos Cassidy em uma prisão. E quanto aos seus pais? Como eram eles? Não. Kletos atacou e deu um tapa em Ed, fazendo-o sangrar e derramar sangue no chão. Não estamos falando deles. O sangue então desapareceu e os olhos de Kletos ficaram vermelhos. Bem, pra falar a verdade, se você não estivesse com Ed, Carnificina nunca teria sido feito. Eu odeio quando você tá certo. Ele voltou a se fundir em mim e nos afastamos pra continuar procurando por Kraven. Nos dias 62 a 65, cheguei à selva. Peraí, aquela é a mulher Hulk. O que ela está fazendo aqui? Ei, Jennifer, né? Você tá aqui pra ajudar? O quê? Não, tenho outras coisas pra me preocupar. Titânia está por aqui em algum lugar. Eu posso ajudar com isso, mas você não vai tentar me beijar, como fez com o Demolidor, não é? Eca, não. Mas posso te ajudar se você me ajudar a encontrar Titânia. Parece bom. Talvez nossos interesses podem se interligar. Hã? Sim, talvez, mas, tipo, como você sabe? Eu olhei pro roteiro. Eles estão na próxima cena. Roteiro? O que você tá... Chega de papo. Vamos nessa. Encontramos uma grande base na selva, nos dias 66 a 70. Deve ser aqui. Podemos ver uma tonelada de capangas por toda parte. Começamos a planejar como entrar. Deixe-me comê-los. Não, precisamos ir com calma. Comecei a inventar uma missão furtiva. Mas então olhei e vi que a Mulher Hulk já estava forçando o seu caminho através das defesas. Oh, eu gosto dela. Talvez eu não me recuse a dar um beijo nela. Que grosseria! Eu me transformei totalmente em Venom e nós entramos na base pra ajudar. E estávamos derrubando esses capangas à torto e à direito, quando Titânia emergiu das sombras e começou a lutar contra a Mulher Hulk. E é por isso que as pessoas não gostam de advogados. Estou aqui para ouvir sua confissão. Mulher Hulk e Titânia travaram uma batalha. Elas pareciam empatadas, mas antes que pudéssemos intervir, Craven apareceu. Góz Malenígena, agora está ficando interessante. Agora que Craven estava lá, começamos a lutar. Depois de um tempo lutando, Mulher Hulk e eu trocamos de oponentes para nos protegermos. A batalha continuou. E de alguma forma, comecei a lutar contra a Mulher Hulk e Titânia começou a lutar contra Craven. Espere, você não estava... Acho que ficamos confusos em algum momento. Espera, tempo esgotado. Então, eu estava lutando com você e... Não, estávamos lutando contra ela. Não, estávamos lutando contra o Craven, cara. Isso foi exatamente o que eu disse. Acho que conseguimos. Tudo bem, estamos todos prontos? Mulher Hulk e eu investimos contra Craven e Titânia, atingindo-os com um ataque sincronizado e nocauteando-os. Conseguimos! Bom trabalho. Eu aceitaria aquele beijo agora. Não, não acho que isso daria certo. Só então. Drones da Legião de Ferro voaram para a base e levaram Titânia e Craven embora. Na hora certa, como sempre, Tony. Valeu a ajuda. Digo mesmo. Então, Mulher Hulk e eu nos separamos, enquanto eu me afastava de lá. Nos dias 71 a 74, eu estava viajando e formulando um plano com Venom. Muito bem, cara. Quem é o próximo? Ah, eu não sei, não. Talvez o lagarto fosse uma opção? De repente, um escudo foi jogado na nossa frente. Para sua sorte, cientistas que mudam o seu corpo são minha especialidade. Olha só se não é o senhor certinho. Estou aqui para te ajudar a lutar contra o lagarto. Ótimo! Por acaso você sabe onde ele pode estar? Eu tenho uma ideia de onde ele está. Espero que você esteja pronto para ficar fedido, porque estamos indo para o esgoto. Os dias 75 a 78 começaram do jeito difícil. Caímos no esgoto com o Capitão América e o cheiro era horrível. Eu acho que vou vomitar. Hum, eu gosto. Você é nojento, cara. Pare de brincar. Temos que seguir em frente. Continuamos, até que começamos a ver água verde em uma grande área de esgoto. Ele deve estar aqui. Encontramos o lagarto. Imediatamente partimos para a batalha. Toma essa sua aberração de sangue frio. Nós o golpeamos com nosso martelo, enquanto o Capitão América usava seu escudo e punhos. Tome isso, seu monte de lixo imundo. Infelizmente para o lagarto, o lodo que estava no esgoto fez com que nos tornássemos um grande Venom. Eu tinha novos poderes de ataque, incluindo uma habilidade de rugido. Quem você chamou de lixo? É, ops. Eu o ataquei com os meus novos poderes, como meu novo ataque esmagador. Com minha nova força encontrada e a ajuda do Capitão América, facilmente dominamos o lagarto. O Capitão jogou uma poção mágica no lagarto e o transformou de volta em sua forma humana. Eu não me sinto muito bem. Caramba, conseguimos! Ótimo trabalho! Vou levar esse cara de volta para o Tony. Show de bola! E eu tô louco para sair desse esgoto o mais rápido possível! Nos dias 79 e 82, chegamos novamente à nossa base, para encontrar buracos de explosão por toda a parte. O quê? O que aconteceu? Ouvimos risadas vindas de cima. Não é possível! O Duende Verde voou e jogou uma bomba de abóbora. Rapidamente me transformei em Venom e desviei de outra bomba. Conseguimos lutar com ele, mas tive que usar muito tridente, porque ele conseguia voar fora do meu alcance. Vamos, desce aqui! Usei minha habilidade de rugido, mas não foi o suficiente. O Duende começou a zombar de nós. Você derrotou o Sestento Sinistro, mas acabou se esquecendo que existem mais do que apenas seis. Como você é estúpido! Cala a boca! Consegui acertar e quebrar o planador dele! O Duende Verde caiu no chão e com o baque ele desmaiou. Corremos e o trancamos em uma cela improvisada, antes que ele pudesse acordar. Quem é o estúpido agora, hein? Começamos a interrogar o Duende Verde, nos dias 83 e 84. Pode me perguntar o que quiser. No final, o Carnificina vencerá. Eu garanto! Qual é o plano dele? Como ele vai destruir o mundo? É simples, na verdade. Ele vai transformar todos em simbiontes. Eu já ouvi o suficiente. Vianon estava pronto para esmurrá-lo novamente, mas então o Homem de Ferro chegou, pronto para levar embora o Duende. Você teve sorte dessa vez, Osborne. Muito bom trabalho. Valeu! Você acha que poderia nos ajudar a capturar o sinistro que falta? Infelizmente, estou muito ocupado no momento. Mas com certeza enviarei outra pessoa para ajudar. Tudo bem. Entregamos o Duende Verde e o Homem de Ferro saiu com ele. Eu me virei para olhar nossa base destruída. Ah, acho melhor limparmos essa bagunça agora. Vianon se separou de mim e passamos algum tempo consertando o dano. Quando terminamos, notei que Vianon estava mais quieto do que o normal. Ei, você está bem? Ainda não consigo acreditar que meus próprios amigos me traíram assim. Sim, achei que podia confiar neles. Você não pode desistir agora. Estamos tão perto de derrotar o Carnificina. Esses traidores perdedores não merecem ser seus amigos. Quer saber? Você tem razão. Eu não vou desistir. É assim que se fala. Vianon se juntou a mim novamente e entramos no meu quarto para comer e descansar. Nos dias 85 e 86, eu estava andando pela cidade. Quando de repente me deparei com o Electro, eu rapidamente me transformei em Vianon. Ei, amigo. O que você pensa que está fazendo aqui? Eu vou lutar com você agora mesmo. Você prendeu, meu irmão. Irmão? Eu nem sabia que você tinha irmão. De repente, Electro se transformou. Era o Camaleão. Cara, por que o Homem-Aranha tem tantos vilões que se disfarçam de outras pessoas? São apenas dois. Dois já é demais. Tô certo. Você vai pagar por isso. Ele não era páreo pra mim, já que seus únicos poderes são relacionados ao disfarce. Eu o derrotei com facilidade. O que você pensava que ia conseguir fazer, meu camarada? Só então. Gavião Arqueiro apareceu. Ei, obrigado por parar o Camaleão. Oh, sim. Tranquilo. Bem, parece que mais vilões vão se juntar ao cesteto sinistro, já que você está eliminando os membros originais. Hum. Quer me ajudar a eliminá-los? Sim. Claro. Durante os dias 87 e 88, segui Gavião Arqueiro pela cidade. Com algo em mente. Espera aí. Quem é a primeira pessoa que vamos lutar? Sou eu! Que raios! Quem é aquela? É a Scream? Se prepare. Vamos logo com isso. Eu derrotei a Scream fácil. Ela realmente não era páreo pra mim. Muito menos pro meu ajudante Gavião Arqueiro. Depois encontramos o Senhor Negativo. Na minha opinião, a luta foi bem fácil. Acabamos com ele com facilidade. Minha parte favorita foi derrotar a linda Gata Negra. Ela estava de mau humor, mas também fui presa. Espera aí. Por que você está narrando? Esse é o meu trabalho, pô. Ah, desculpa. O último vilão que acabamos foi o Gatuno. Ele lutou bem, mas não foi suficiente pra Venom. Gavião Arqueiro e eu. Obrigado por todo o trabalho duro. Vou garantir que todos esses vilões fiquem presos. Sem problemas. Eu não teria conseguido sem o Venom. Ele tem ajudado muito ultimamente. Estou orgulhoso de você, Venom. Você se tornou um verdadeiro herói. Ed, ficaria orgulhoso. Sim, o Ed ficaria orgulhoso. Sinto sua falta, Ed. Antes de Venom ficar ainda mais emocionado, nós nos afastamos. Durante os dias 89 e 90, procurei pelos últimos três membros do Cesteto Sinistro. Hum, parece que chegamos em outra cidade. Eu me transformei em Venom e me lancei. Ei, velho amigo. O quê? Nós dois posamos no topo de um prédio. Acho que tem uma pista de onde Carnificina e Electro estão. Ok, fala mais. Só não sei onde o Abutre e o Homem-Areia estão escondidos. Então continue procurando. Não fique parado aqui. Ok, logo os encontraremos. Até mais. Ele é péssimo. Continuamos nos lançando e finalmente chegamos a um deserto. Hum, isso nem sempre foi um deserto. Peraí, o que é aquilo? Vimos o Abutre à distância. Achamos você, passarinho. Chegamos no meio do deserto nos dias 91 e 93. E encontramos o Doutor Estranho lutando contra o Abutre. Ei, precisa de ajuda pra lutar? Sim, preciso. Pra lutar com essa coisa aí. Eu me virei e olhei pra onde ele estava se referindo. Pra encontrar o Homem-Areia vindo em sua forma gigante. Eu rapidamente me tornei o Venom gigante e fui pra cima dele. Boa tentativa, Areia. Continuamos a bater um no outro, mas o Homem-Areia parecia estar ficando cansado. Acho que éramos muito mais fortes do que ele. Isso é tudo que você tem? Acho que tô ficando meio enferrujado. Enquanto isso, o Doutor Estranho conseguiu nocautear o Abutre pouco depois, fazendo cair do céu. Minhas pernas. Finalmente. E agora? Ele correu até onde estávamos lutando contra o Homem-Areia e jogou uma poção nele. De repente, ele voltou a ser uma pessoa. Por quê? Tô curado? Por que, raios, você não fez isso no começo da luta? Como assim? Eu não queria errar. Voltamos à nossa forma menor. Aliviados por haver apenas mais um membro do sexteto sinistro pra lutar. Tudo bem. Vá ajudar o Homem-Aranha. Eu vou arrumar essa bagunça aqui. Voltamos à cidade nos dias 94 e 96 e começamos a caminhar por lá, em busca do Homem-Aranha. Eu nunca vou me cansar disso. Peraí, como nós vamos derrotar o Electro? Vamos deixar isso pro Homem-Aranha. E falando nele, olha o cara aí. Homem-Aranha se lançou no ar e pousou na nossa frente. E aí, amigo da vizinhança, qual é? Ei, Venomzinho. Fico feliz em te ver, meu chapa. Você capturou algum outro vilão? É claro que sim. Nós somos Venom. Assustador, mas gosto da vibe. Venha comigo até o Electro. Estou perseguindo o dia inteiro. Tô logo atrás de você. Nos dias 97 e 98, estava escuro. E finalmente alcançamos Electro. E aí, Pikachu? Vai se juntar a mim ou não? Eu nunca ficaria do lado do Homem-Aranha. Seu traidor! Traidor? Começamos a lutar e acertamos alguns bons golpes no Electro. Mas ele devolveu o dano. Para de me eletrocutar. Encole essa. Traga-o para perto de mim, para que eu possa usar o soro e transformá-lo em sua forma humana. Aí, bateria ambulante. Vem cá. Boa tentativa de Venom. Electro voltou sua atenção para o Spide. E o eletrocutou, fazendo-o cair ferido gravemente. Aranha, você tá bem? Vou ficar bem. Pegue o soro e termine isso. Deixa comigo, amigo. Subiu mais rápido que pude para chegar a Electro. Pegue isso! E aquilo! E o mais importante! Isso! Muito lento, idiota! Por que não toma um pouco desse soro? Quando o soro atingiu, Electro voltou a ser humano. Isso! Conseguimos! Espera! Aranha! No dia 99, eu estava em um hospital, esperando que o Aranha estivesse bem. Isso é pior do que eu pensava. A enfermeira disse que meus órgãos estavam fritos. Por sorte, estou vivo. Sim! Mas estamos um passo mais perto de parar o Carnificina, graças a você! Sim! Eu acho! Olha, Venom, você vai ter que terminar isso sozinho. Tudo bem! Eu sei que a gente consegue sem você! O que você quer dizer? Ah, nada! Só estou dizendo que com ou sem você seríamos capazes de parar o Carnificina! Tanto faz! Há mais alguma coisa que eu possa fazer? Sim! Curta esse vídeo! Comenta aí qual foi sua parte favorita! E se inscreva se ainda não fez isso! Eu me inscrevi! E vou ativar o sininho de notificações enquanto isso! Ei, amigo! Mais uma coisa! Pegue este sino de Villager e use-o para parar a Carnificina! Valeu, Aranha! Então deixei o Spidey para se curar! Ah, estamos todos ferrados! Era o dia 100! E Carnificina estava no topo de um grande prédio, com um grande aparelho próximo a ele! Pare agora, Carnificina! Acabou! Não estou mais perto do que nunca agora! Vou usar este dispositivo para transformar todos os simbiontes! Não se eu puder impedir, pode vir! Ele desferiu um golpe poderoso, mesmo quando estávamos em nossas formas gigantes, mas tínhamos certeza de que poderíamos derrotá-lo! Desiste, Carnificina! Eu derrotei o cesteto e você será o próximo! Eu te pego dessa vez! Desista, Carnificina! Somos mais fortes! Carnificina continuou atacando, mas Venom golpeou com mais força e acertou em cheio! Saia de cima de mim! Então ele voltou para a sua versão menor do Carnificina, revelando um detalhe... Ed, o que você está fazendo aqui? Eu explico depois! Rápido, você tem que parar o Carnificina! Pegamos um sino e começamos a tocá-lo mais rápido que podíamos! Pare com esse barulho! Carnificina então se soltou de Ed e se tornou uma pequena gosma de simbionte! Venom e eu nos separamos e ele foi para cima de Carnificina! Hora do jantar! Delicioso! Isso foi... nojento! Me desculpe por tudo, Venom! Vou deixar você assumir o controle do meu corpo novamente! O que você me diz? Venom virou-se para olhar para mim, em busca de aprovação! Vai lá, Venom! Você pertence a Ed! Venom fundiu-se com Ed e se afastou! Brunzo! Brunzo!